Olá meus amigos tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Yuri. Bem pessoal, hoje eu vou começar uma série de vídeos aqui no nosso canal falando das minhas coleções. Eu tenho coleção de disco de vinil, LP, CD, DVD, tinha de fita cassete, hoje eu deixei lá na ateliê do meu pai e tenho de livros. Livros alguns eu tenho aqui, outros estão na ateliê do meu pai. Eu vou fazer aos poucos, mostrando cada exemplar que eu tenho. E no caso galera, é interessante a gente conhecer essas mídias, porque uma retrata um comportamento do nosso povo, nem a história de como o povo foi desenvolvendo essa questão de entretenimento com cultura. Afinal, entretenimento é cultura. Então eu vou aqui mostrar um exemplar para vocês e aí eu vou explicando a história aí ao longo do vídeo, ok? Pois bem pessoal, estou aqui mostrando para vocês um exemplar de um disco de vinil. Esse disco aqui é de teste, eu não uso ele para tocar, ele apenas serve para poder segurar os outros discos aqui na minha coleção, porque como os LPs tem um peso gravitacional muito pesado, precisa ter alguma coisa para poder segurar, ou ele serve para isso, ou então para testar algum toca disco que chega aqui em casa, eu uso ele para isso. Então por isso que eu estou usando ele de exemplo. Porque ele é um modelo que dá para o pessoal perceber, eu vou chegar à câmera aqui mais perto, para vocês verem que o disco de vinil, ele é uma mídia analógica, tocada por agulha, que funciona por ondas eletromagnéticas onde ela transmite a música, no caso. E aí no caso, o LP ele tem um som muito característico, né? Diferente do CD, até porque você vai observar para o toca discos mais antigos, na década de 70, na década de 80, você vê claramente que o LP ele tem um som diferenciado, né? Um som com graves mais elevados, né? Ao contrário do CD, que ele tem uma qualidade mais, eu diria mais limpa, mas não significa, gente, que o som do LP ele seja inferior ao do CD, coisa que ficou muito evidenciada entre meiados da década de 90 e até o começo dos anos 2000, muito pelo contrário. O LP, com um bom equipamento, ele pode ser uma mídia de muita qualidade, muito gostoso de se ouvir, tá? Então assim, ele era desse formato aqui, esse disco é do final da década de 80, então assim, já era mais para a época já do ciclo final do LP, né? Você vê que ele tem aí as ranhuras, ele tem aqui o selo, né? Por exemplo, quando a gente lava, por exemplo, tem que tomar cuidado para não molhar muito o selo, mas o LP ele tem que ser lavado, gente, tá? Eu vou até estar esperando aqui para lavar os meus, né? E é uma mídia legal, é uma mídia gostosa, né? De se ouvir. E você aí que é mais novo, se puder ter a chance de ter um LP, tenha, porque além de ser um material histórico, é muito agradável. O som do vinil, ele é uma coisa que eu, assim, eu adoro, eu adoro ter, eu acho fantástico, tá? Bem, pessoal, como vocês podem ver aí, o LP é uma mídia que tem suas próprias características, né? E o que eu quero contar para vocês é a minha experiência com vinil, né? Acho que está na minha vida, né? Eu convivo com o LP desde criança, desde bebezinho, melhor dizer, né? Meu pai colocava Pink Floyd para mim ouvir quando era bem a dormir, né? E aí foi tendo essa convivência durante os meus primeiros anos de vida, finalzinho da década de 80, começo da década de 90, ganhei alguns riscos quando era pequeno. E esse convívio foi até 1993, né? Quando o CD chegou realmente a ter força, né? Até porque até então o CD era uma mídia de elite. O CD não era essa coisa popular que a gente tem hoje que vende até em barraquinha da esquina, né? O CD era elitizado. E a partir de 93 o vinil fui tomando menos contato, ainda tinha algum contato, mas eu já não tinha tocar disco em casa, enfim. E a minha adolescência, ela foi praticamente toda de CD e fita cassete, né? Na realidade eu fiquei só com fita cassete, CD, né? O CD tomou o lugar do LP, né? E durante toda a minha adolescência e juventude eu só viria a voltar a ter contato com LPs com 17 anos, lá pra 2000 que eu ganhei um lote de discos. Mas assim, os contatos eram muito eventuais, porque não tinha, no começo da década passada, de 2000, não tinha toca-discos. Então era muito difícil. Eu tinha que ir na casa de um coleguinho meu, que tivesse um pai, tivesse um toca-disco e levava os meus toca-discos. Muitas e muitas vezes eu levava o lote de discos na mochila, né? E eu ouvi lá Simon Garfunkel, Beatles, enfim. E era uma coisa muito bacana, né? Porque a gente começava a discutir até na época, eu brincava com meus colegas, e isso foi em 2001. O que Goiânia hoje faz, essas feiras, eu já tinha discutido isso em 2001, tinha falado a gente montar uma feira de LP, coisa que na época o LP tava embaixo, ninguém que tinha LP. Eu comecei a ter LP quando ninguém tinha. E aí, quando eu comecei a entrar na faculdade, meu pai começou a trazer discos pra mim, e discos que eu comprava era um real, dois reais, cinco reais. E a partir do momento que eu fui tendo o meu dinheiro, eu comecei a adquirir LPs. Comecei a adquirir LPs. Já cheguei a pagar em discos históricos cinco reais, seis reais, rachava de comprar LP. Eu cheguei a comprar nessa época uns cinquenta LPs, assim, né? Ia de manhã, várias vezes eu ia de manhã pro centro, eu morava perto do centro, né? Eu vinha com um barricado, um quilo de disco. Quilo. Tanto que eu tenho aqui, tô com quatro centros aqui. Só que agora, nos últimos tempos, houve essa volta do vinil, né? E aí os discos começaram a ficar mais caros, né? Os discos começaram a ficarem mais caros, mas também melhorou muito a qualidade, porque eu já peguei de disco ferrado, que não tá no gibi. Agora, chegou no Brasil os discos de cento e oitenta gramas, né? Que são os discos mais pesados, porque esse que eu mostrei pra vocês agora é de um peso, gramagem menor. Os discos nacionais são mais leves. Esses de cento e oitenta gramas são mais pesados, são os importados. Então, o preço do disco ficou mais caro. Ficou até mais caro que o próprio CD. Então, adquirir um disco ficou mais complicado. Tanto que eu não compro tantos discos como eu comprava antigamente, por exemplo. Eu compro o G. Quanto muito, eu compro dez, oito. Na época eu compravam trinta, quarenta. Então, o preço ficou mais caro. Então, isso era uma coisa que, inclusive, o preço deveria ver, porque você não pode aumentar tanto assim, sabe? Deveria ter um preço justo. Eu acho que não é também o preço de barra, barra da pose, mas também ser um preço justo, que todos possam ter acesso, sabe? Eu tenho a minha coleção hoje. É uma coleção minha, a minha coleção que eu mais levo a sério. É a minha coleção que eu não abro mão de jeito nenhum deles. Vou morrer com eles. Primeiro que eu fui um presente com o meu pai, né? Tenho uma memória afetiva até por trás disso, né? Um sentimento muito grande. E também acabou virando um hobby meu. Eu tenho um toca-disco aqui que dizem que ele tá parado, eu vou adquirir outro. Talvez eu só adquiro outro aqui. Outro. Vou até conversar com o Rei do Som aí, dar um abraço pra ele. Eu tenho dois toca-discos aí e aí tem esse hobby. Esse hobby é legal, galera. É bom você ter coleção, mas assim, é legal se você gosta disso. Primeiro conheça, veja, desvende esse mundo, assim, investigue, né? Conheça. Se você gostar, colecione. É bom, galera. É bom, é legal, né? É melhor que fumar, beber. É uma coisa saudável que você aprende, inclusive. Tem história por trás disso. O vinil, ele tem aquela coisa que você tateia a capa. Você vê a capa, você pega no disco, né? Ao contrário do MP3 que você vai lá e joga, ou você toma contato com um artista. Eu acho que se perdeu muito isso hoje. Antigamente, as pessoas se reuniam pra poder ouvir um disco. Até quando eu era pequeno eu lembro, assim. Comprava um disco, o povo pegava, fazia e reunia, se impunha pra ouvir. Hoje você não tem mais isso. As novas gerações perderam esse hábito de apreciar um MP não só pela sua mídia sonora. O MP é muito mais do que isso. Ele tem uma cultura por trás, ele tem arte por trás, ele tem um acessório que culturalmente é muito valioso e muito rico. E isso não pode se perder. Não pode. Até porque o entretenimento não pode ser apenas pelo simples entretenimento. Ele tem que ter cultura e aprendizado por trás. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí. Se você não tá inscrito no canal aí, se inscreva, curta, compartilha. Tamo junto, galera. Valeu!